Vira a chave, isso, a chave da moto, ela vira só a ignição, tá vendo? Ela não liga o motor igual o carro, então você virou a chave, acendeu o neutro, você pode dar partida no motor, pode apertar aqui, aí você vai ligar o motor sempre que estiver no neutro, tá? Se tiver marcha engrenada, aqui ó, vai estar o número 1, primeira marcha, esse painel aqui ele é bem completo, ele tem contra giro, ele tem a marcação de marcha, aqui é o combustível e aqui é a velocidade, ainda tem horas ainda, tá vendo? Então, você vai ligar sempre no neutro, desliga a chave de novo, só pra gente fazer, montou então na moto, recorda o descanso, agora vira a chave e dá a partida no motor. Aqui ó, é a embreagem, toda vez que você for mudar de marcha, você tem que apertar a embreagem, aperta ela toda, isso, apertou toda, toda, até no fundo, pode apertar, não apertou não, isso, apertou aí, agora coloca a primeira marcha lá no pedal, aperta, não pode soltar a embreagem, tá? Não pode soltar, se você soltar aqui a moto já vai querer andar, só que não tá na hora ainda, tá? Coloca no neutro de novo, pra cima, só dá um toquinho puxando, isso, aí acendeu o neutro lá, você pode soltar a embreagem, tá vendo? Isso, deixa eu te mostrar aqui ó, aqui é a seta, liga a seta pra esquerda, aperta que ela desliga, liga pra direita, olha lá, um painel que ficou, aperta que desliga, tá? O acelerador é bem sensível, acelera pra você ver, isso, acelera um pouquinho, isso, tá bom? Isso, isso aí. Então aqui é a seta, que é o farol alto, você ligou a moto, o farol já acende automático, você ligar o alto, vai acender essa luz azul, você acender essa luz azul aqui, você não pode sair do exame, senão é falta grave, três pontos, tá? Isso aí sempre foi ela desligada, no dia do exame, você pode perder no máximo três pontos, tá? Tem falta que é um ponto, tem falta que é dois, tem falta que é três, tem falta que é quatro, que são as faltas eliminatórias, por exemplo, a cordinha ficou trouxa igual tá aqui, você perde o exame, tá? Bateu o pé no chão, na hora de arrancar, depois eu vou te falando, no decorrer das aulas, eu vou te falando o que é falta e o que não é, tá bom? Tá bom. Então aqui são os comandos, tá? Comando seta, aqui é a buzina e lá é a partida. Ebreagem, o freio dianteiro você não vai usar não, tá? Esse que é o freio dianteiro, aperta ele pra ver, ó. Não pode usar ele não, solta. Ele é bem sensível, se for freadinho, você apertar um tiquinho só e já freia. Então não pode apertar forte, tá? Vai só um pouquinho assim. É só um pouquinho, é, é. Ah, ele não vem igual a empresa. Não vem não, isso, não vem não. Agora você vai levar o pé no freio, o pé direito é o pedal de freio, tá vendo? Perto, aperta forte. É até o fundo. É, tem que ser fundo. Vai ver mais. Pronto, agora solta. Solta o fundo, agora aperta de novo. Tá vendo? Pra parar tem que apertar até no fundo, tá bom? Não é só um toque não. É, então a gente vai colocar primeiro, a gente vai dar algumas voltas aqui na quadra, ó. Dando algumas voltas pra ver como você tá de equilíbrio, como você tá de arrancada da moto. Hoje a gente vai aproveitar que tá livre aqui, nós vamos treinar só arrancada e equilíbrio. Depois a gente vai passar pelo que eles põem ali, ó, tá? Tá. Aí depois você aperta essa pordinha a mais. É que o meu capacete é o fechado, porque o meu marido tá... Melhor você vir pro fechado, ó. Certo? Eu já vim com o meu, depois eu falei, ah... Depois você vai, no dia do exame, você vem com esse aí. Ah, o exame eu passo a fechado, eu nem sei o que eu fiz. Na aula eu vou fazer com o outro. Aí quando tiver melhor, você vai fazendo com esse aí. O capacete tem que abaixar aí, você não pode deixar a testa não, a testa. Isso. Tá vendo? Pode abrir a bezerra. Se quiser abrir, pode abrir. A tela eu vou fazer com o fechado, você fala. Não, tanto faz. Tanto faz. Isso aí ele é permitido, tem que ter a faixa refletiva. Fala com o fechado, dá mais segurança. Você tá começando. É. Né? Melhor vir. É, melhor vir fechado. É. Se você acelerar sem querer, aí, né, tudo pode acontecer. É verdade. Então a gente vai colocar a primeira, aperta a embreagem. Coloca a primeira. Isso, troca de pé. Pé no freio. Isso. Então vamos arrancar. Você não vai acelerar, tá? Cuidado com a embreagem. Não solta por enquanto. Acelera um pouquinho só pra você ver. Não vai precisar de se acelerar. A pista, ela é toda plana. Então ela vai andar só no giro do motor. Só nesse giro aí, ó. Ela anda. Tá vendo que tá com quase dois mil giros? Essa aceleração aí, ela consegue. Acelera pra você ver. O giro vai subir. Dois mil giros é suficiente pra ela andar aqui no plano. Então você não vai precisar de acelerar. No dia do exame, você vai acelerar em alguns pontos que eu vou te passar lá na pista. Tá? Por enquanto, não precisa acelerar. Não tem necessidade de acelerar. Porque você vai ganhar equilíbrio e aprender o domínio da embreagem. Tá bom? Vamos lá. Olha pra frente, ó. Vamos começar a sair com a moto. Tá. Aí eu tiro o pé daqui do freio. Tiro o pé do freio. Abre um pouquinho. A embreagem, ela tem uma folga, tá vendo? Até aqui, ó. Quando chega aqui, você vai parando a mão. Vai soltar de três vezes. Você soltou a primeira. Aí você soltar mais não queira, vai começar a andar. Olha pra frente. Ó. Aí andou, sobe o pé e tira o restante da embreagem. Pode soltar a embreagem. Isso. Só andar. Isso. Pode ir. Pode ir sim. Cuidado que você tá acelerando. Não precisa acelerar a mão direita lá. Não precisa acelerar. Não é reto. Olha pra frente. Isso. 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 Pra virar. Tá demais. Vamos lá no cantinho. Lá naquele cantinho da pista. Isso. Agora nós vamos parar. Aperta a embreagem e freia. Pé. Freia forte. E desce o pé. Isso. Ficou ótimo. Isso aqui. Vamos de novo. Vamos arrancando. Vai soltando devagarzinho a embreagem. Quando eu for arrancar, eu posso tirar o pé do freio, né? Eu tiro o pé do freio. Que tá plano. Parou aí, você já pode tirar o pé do freio. Só que você pode ficar com ele aí, ó. Na posição de frear. Igual tá aí mesmo. Aquela posição daquele pé é a mesma coisa. Fica na mesma posição. Você pode usar o pedal da marcha como apoio da ponta do pé. Pra ficar bem... Com as pernas bem presas no tanque. Eu só me entendi a hora que eu solto um pouquinho. Então, você vai soltar um pouquinho. Não, segura. No ponto, você segura. Vai soltando. Aí, você solta só mais um pouquinho. Um, dois, três. Solta mais um pouquinho. Um, dois, três. Posso soltar o resto. Tá vendo? Solta a embreagem. Vai reto, vai reto, vai reto. Nós vamos reto pra virar mais. Quer ver? Vamos lá naquele... Tem mais. É, não vamos lá naquele cantinho. Virar de uma vez. Fazer a curva mais fechada. Quer ver? Vai reto. Pode ir reto. Pode ir. Agora vira. Vira. Vira mais. Pode virar mais. Aí, vai reto. Vai reto. Vai reto. Isso. Agora vira. Isso. Agora nós vamos parar. Aperta a embreagem. Freia forte. E desce o pé. Isso. Isso aí. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. É fácil. Só que tem que calcular todo o movimento. Tá? Vamos lá. Vai soltando devagarzinho a embreagem. Olha pra frente. Segura. Não pode despertar de novo. Segura nesse ponto. Segura. Segura. Morreu. Por quê? É porque você não segurou. Aquele um, dois, três que eu te falei. Quer ver? Vamos ligar de novo. Põe no neutro. A chave sempre vai ficar ligada. Não precisa mexer na chave. Coloca pra cima. Isso. Liga o motor agora. Liga. Lá na partida. No botãozinho lá. Isso. Pra baixo primeira. E aí? Troca de pé. Não pode soltar a embreagem. Vamos lá. Vai soltando a folga, ó. Vai soltando a folga, ó. Segura. Não. Você tá apertando. Você tá ficando meio de apertando. Não, se eu soltar eu deixo, né? Não, se eu soltar você deixa naquele ponto, ó. Um, dois, três. Solta mais um tiquinho. Um, dois, três. Solta o restante. Equilibrou, solta o restante. Entendeu? São três passos na embreagem aí. Primeiro ela começa a vibrar. Você solta mais um pouquinho. Ela começa a andar. Depois você tira o resto da embreagem. Aí. Pode virar. Pode virar. Isso. Olha pra frente. Agora vira. Tenta virar mais. Vai reto. Aí. Aí. Vai mais reto. Agora vira. 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 Vira de uma vez. Vira. Cuidado com o acelerador. Vira. Vira mais. Olha pra frente. Vamos parar. Aperta o embreagem e freia. Freia forte. Aí. Pode. Agora arrancada. Arrancada tá precisando de melhorar. Porque a minha automática é que ela não sei. Aí eu fico apoiando a primeira vez apoiando. É. Esse mesmo. Vai soltando devagarzinho. Não é que ela começar a vibrar, você segura a mão. Agora que ela vibrar, vai soltar no ponto? É. Não. Aí ela vai precisar de soltar mais um pouquinho. Aí ela tá no ponto. Aí ela vai andar. Aí você solta um tiquinho. Só pra você sentir. Quer ver, ó. Vai soltando. Pronto. Segura, segura. Aí ó, já andou. Eu posso soltar agora. Tá vendo? Ah, tá. É que ela vibrou e você soltou mais um tiquinho a mais. Aí ela já andou. É basicamente um ponto só ali mesmo. A diferença é muito fofo. Agora. Vamos parar. Aperta a embreagem. Freio bem forte. Freio. Aí. Beleza. Vamos lá de novo. A parada sua tá ótima. Você tá parando, não tá caindo com o pé direito no chão. Muito da, não tem dificuldade. Na hora de parar, solta o freio e põe o pé. É. Tá ótimo. Vamos lá. Agora é melhorar a arrancada. Vai soltando. Solta o freio. Segura um tiquinho. Um, dois, três. Você soltou de duas vezes. Por isso deu esse... Eu soltei. Deu um pouquinho de arranco. Segurei de novo? Tinha que ter segurado... Não. Você tinha que segurar de novo. Você soltou de uma vez. Você tem que segurar pela segunda vez. Vamos parar de novo. Aperta a embreagem. Freio. Freio. Forte. Aí, ó. Não pode bater o pé no chão igual você fez. Isso é falta eliminatória no exame. Parou, desceu o pé, para a moto. É, eu senti aqui. Então não aperta a ponta. Isso. Vai soltando devagar. Solta só um tiquinho. Segura. Segura. Agora solta o restante. Pode soltar bem devagar. Você viu que você bateu o pé no chão na hora de arrancar também. Não pode. Nem percebi. Na hora de arrancar não pode pedalar. Para. Vamos parar. Freio. Isso é normal. Esse, na hora de arrancar, é normal você bater o pé. Mas não pode. Porque você está pegando o domínio da embreagem ainda. Tem que ser de uma vez. Você abre um pouquinho. Aí começa a andar. Você já tem que subir o pé segurando a embreagem. Subiu o pé, você solta o restante. O pé tem que subir de uma vez. Pode ir. Vai soltando. Solta mais um tiquinho. Segura, segura, segura. Sobe o pé, sobe o pé. Aí, está vendo? Vai dar certo. Pode soltar. Você lá ir demorando para subir o pé. Não pode voltar o pé para o chão. Ih. Já vira aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vai nos contornos aqui, ó. Para a esquerda aí, ó. Vai. Vai para a esquerda. Não, pode ir para a esquerda aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Espera aí. Pira para a direita agora. Para a direita aqui, ó. Para cá, para cá. Nossa, perdeu para a esquerda. Vamos lá. Tira a mão da embreagem. Não pode ficar com a mão na embreagem. Vamos lá. Vira tudo. Vira. Vamos tentar passar pelos cones ali. Quer ver, ó. Espera aí. Vamos parar. Embreagem e freia. Freia forte. Desce o pé. Aí, ficou bom. Nós vamos tentar passar pelos cones. Vai aqui assim, ó. E vira. E nós vamos passar nos cones. Dois cones e passar para lá. Um entra, volta e o outro. Não vão entrar um em um, não. Não vão entrar nenhum. De dois em dois. No primeiro ali, pular dois e virar. Vamos lá. Segura um tiquinho. Solta mais um tiquinho. Sobe o pé. Isso. Não, ficou bom. Só deu um arranque. Podia soltar um pouco mais devagar. Aqui, ó. Vira. Vai virando. Vai virando. Nós vamos passar no meio do cone aqui, ó. No meio desses cones. Aqui, ó. Isso. Você vai passar para a direita. Passa. Tem que virar mais, ó. Vamos virar. Vira tudo. Vira tudo. Vamos passar lá no cone de novo. Vira tudo. Tudo. Pode virar tudo. Tudo. Pode virar. Pode virar. Você está virando com a moto em pé. Vira aqui, ó. Aí. Isso. Agora nós vamos passar no outro, ó. Vira. Vira para a direita. Vira. Isso. Vira para a direita. É. Isso. Passou o seu joelho, você já vai voltando para o outro lado. Quer ver, ó. Para. Embreagem. Freia. Freia forte. Desce o pé. Ali, ó. Nós vamos fazer o zigue-zague de dois em dois. Você vai passar no meio do cone. Na hora que você passar o seu joelho daquele cone lá, você já vai voltar para cá. Eu já viro o pitão? É. Do segundo cone. Nós estamos fazendo dois em dois. Aham. Aí na hora que você passar o joelho ali, você já vira para cá. Passando para cá. O que está acontecendo é que você está virando só aqui, ó. A moto precisa fazer isso, ó. Para virar, ó. Ela vai virar para lá, ela tem que fazer isso, ó. E vira. Você está reta com a moto e está virando. Aí ela tomba um pouquinho. Na hora de virar, você não está conseguindo virar porque você não está voltando o peso dela para cá, ó. Entendeu? Vamos lá. É imperceptível. Por isso tem que olhar para frente. Porque senão você fica com... Você fica com medo de fazer isso, ó. A moto, ela faz isso, ó. Sem você perceber, ela faz isso. Deu? Vem. Vamos lá. Vai reto. Segura a embreagem, tira o pé do freio. Segura, 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 segura. Aí. Vai para virar, tudo para virar. Vamos passar no meio desses pones aqui, ó. Vira, 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 vira. Olha para cá, olha para cá. Você tem que olhar onde você quer ir, ó. Toma, isso. Agora vira, 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 vira. Isso. Vamos virar mais. Olha lá, olha lá. Você está olhando muito para o chão. Você tem que olhar mais para frente. Você vai olhar onde você está querendo ir, ó. Para. Para. Freia. Não entorta a direção. Deixar a direção mais alinhada possível aqui, ó. Ah, tá. O que está acontecendo é que você está olhando muito para o chão. É normal. Você está olhando para o chão. Você tem que olhar lá onde você vai passar. Você vai passar no meio do cone, então você tem que olhar lá, ó. Aí você vai lá. Na hora que você passar, você vai olhar para cá, onde você vai vir, ó. Ah, eu já tenho que estar olhando aqui. Vamos lá. Quer ver como eu vou fazer? Nós vamos parar lá naquele pare, lá, ó. Lá naquele pare. Segura a embreagem, segura. Aí, pode saltar. Vira. Vai virar. Você tem que parar alinhada, já não para, ó. Agora aperta a embreagem e para. Para. Isso. Freia mais forte para você não descer o pé antes da hora. Encostou o pé no chão, a moto tem que estar parada já. Tá? Nós vamos reto. Olha aqui o desenho da pista, ó. Nós vamos reto ali, ó. Você vê que tem uma curva ali, ó. Nós vamos sair lá nos cones, ó. Tá. Aquela curva ali, você tem que vir mais aberta aqui, ó. E abrir nela. Quanto mais eu abrir, melhor eu vou parar lá. É. Você vai sair dali, ó. Chegar aqui, você vai virar para cá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai virar cone aqui. Não, você vai fazer aquela curva lá do desenho. Tá. Tá? Vai lá. É. Você vai passar esse cone aqui, ó. E depois você vira para cá. Para o lado de cá, ó. Você pode passar para o lado de cá. Vamos lá. Agora dentro da pista. Vamos tentar fazer dentro da pista. Vai lá. Segura a embreagem, segura. Isso. Pode saltar agora. Aí vai mais aberto. Mais para a esquerda um pouquinho. Você conseguir ficar dentro da curva. Agora vira, vira. Vira, olha para frente. Olha para frente. Não. Cuidado com o acelerador. Vem, 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 vem. Olha para cá. Solta o freio. Vamos de novo lá, ó. Solta o freio. Aperta o embreagem. Cuidado que você acelerou ali, você viu? É, pode ser inferido. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Aperta o embreagem, não solta não. Vamos tentar fazer só essa curva aqui, ó. Essa curva, ela é bem fechada. Tá vendo? Vamos lá de novo. Esquece os cones. Vamos ficar dentro da curva. Solta o embreagem. Aí. Pode virar, vira. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Você não está olhando aqui, ó? Para. Para. Olha aí. Você falou para me olhar para o seu nome. É, aqui, ó. Olha assim, onde você está. Você está aqui, ó. Você vai olhar lá, ó. Na curva, ó. Onde você vai fazer ela. Tá? Vamos lá. Vai abrir devagar. Segura o embreagem, segura. Pode soltar agora. Isso. Aqui, ó. Você vai entrar na curva, você tem que olhar lá. Aqui você já pode olhar lá. Onde você vai, ó. Entrou, vira. Olha para frente. Olha lá para o cone. Olha lá para o cone. Vira. Você não está deixando a moto vir. Eu estou com certeza. Você não está deixando ela tombar. Ela precisa tombar. E não pode pisar no freio também. Se ela não tombar, ela não vira. Pode virar. Vira mais. Vira. Vira. Isso. Agora é tão bom. Aperta a embreagem e para. Agora sim, ela virou. Você viu? Sim. Ela fez assim um pouquinho e virou. Mais que eu estou noito de frente aqui, eu não caio, não. Cai, não. Eu estou te segurando, por enquanto. É que eu não sei. É porque eu fiz com medo, aí eu fiz com o ciclo. Se você pisar no freio tombando, aí sim, você cai. Porque ela vai tombar mais ainda. Quando você pisa no freio dentro da curva, ou você vai para fora da curva, ou ela tomba demais e vai para dentro. Como a gente está com pouca velocidade, ela pode cair para o lado de dentro. Agora, quando você está com mais velocidade, você freou na curva, a moto te joga para fora. Entendeu? Na BR, por exemplo, está com velocidade. Você vai fazer a curva, você não pode frear, não. Mas você pode fazer a diminuir um pouquinho da aceleração. Se você frear, ela faz assim, a moto, ela te joga para fora. Entendeu? Pode ir. Vai soltando. Segura a mulher, segura. Solta mais. Isso. Vai mais aberto, vai mais. Agora começa a virar e olha para frente, olha para frente. Olha para cá, para cá, para lá. Olha para o fono, olha para o fono, olha para o fono. Levanta mais a cabeça. Isso dá dura, o pescoço. Então, lá, está de reto. Aí, pode virar, pode virar, pode virar tudo. Vira, 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 vira. Aperta a embreagem e para. Aí. Está com medo de virar. Agora já virou melhor do que lá, olha. Mas da outra vez, você virou certinho. Tem que deixar ela tombar um pouquinho. Vamos embora. Está soltando. Segura a embreagem. E sobe o pé para assaltar o restante. Aí, vai virar. Vira, 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 deitando aqui, olha. Deitando no chão, olha. Vai para frente. Vem mais para cá. Vamos ficar aqui dentro, olha, dentro do fone. É, dentro do fone. Isso. Aí. Vai tentar virar. Vira, 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 vira. Olha para frente, olha para o palho. Aí, ó, apertou a embreagem e parou. Agora sim, você conseguiu virar dentro do preto aqui, ó. Você viu? Você veio lá e virou. Lá também dá para virar. Você vai bem no cantinho. E vamos tentar virar dentro da marcação. Quanto mais não passar, tem mais lá, melhor vai ficar lá. Isso. O primeiro espaço vai agraçar de lá. Pode ir. Segura a embreagem, segura. Pode assaltar agora. Aí. Aí. Pode virar. Vira, 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 vira. Olha para frente, olha para cá, para o chão. Olha para o chão. Vem. Nossa, mas eu estou muito fora. Pois é, vem para cá. Tomar a moto, quer ver? Eu vou te ajudar. Quer ver? Olha para frente. Olha para frente, porque a moto tem que tombar. Ó. Passou. Isso aí, embreagem. Você viu? Não, você tem que tirar muito, Thiago. Não cai não. É porque agora nós fizemos fechar demais. Você viu que dá para fechar. Só que fechou demais. Mas sai muito do meio, não precisa despechar tanto não. Vamos te perguntar. Antes de eu chegar na rotatória, eu já posso começar a virar a moto? Ali? Vai mais aberto, você vai ganhar mais espaço. Você vai conseguir ficar dentro da pista. Mais para lá, você fala. Mais para cá possível. Bem em cima, aí você começa a tirar. Você está virando antes da hora. Você está virando antes da hora, assim, olha. Aí você está perdendo espaço, aquele ângulo lá. Você está perdendo. Entendeu? Então, na hora que eu chegar, ali você fala, vira a moto, só para mim saber a gente ver. Isso, vamos reto. Isso, vira. Ó, vira. Vamos reto. Vamos reto. Solta a embreagem. Vai reto, olha. Está reto, mas... Agora você pode virar. Vira, vira. Olha para cá. Aí, ó. Virou. Só que eu puxei para a direita ainda aqui, ó. Eu tenho que salvar mais um pouco. É. Eu forcei aqui, por isso que ela virou. De novo. Quer ver? Vai mais? Agora vira. Olha para frente. Olha para o pare lá. Olha lá para o pare. Para. Parou. Para. Agora eu não vou fazer o contrário. Vamos tentar virar para a esquerda. Vamos fazer mais uma vez assim? Na próxima vira. Vai reto. Vamos lá. Segura a embreagem. Aí. Vamos lá. Pode virar. Agora. Vira. Fecha a perna. Fecha a perna. Não. Você abriu as pernas. A moto não virou. A moto virou em pé. Você virou em pé com a moto. Vai reto. Vai reto. Agora vira. Olha para frente. Olha no chão lá. Onde você está indo? Isso. Está vendo? Parou. A moto vai onde você olha. Se você ficar olhando para frente travada, ela não vira, não. Aí tem que fazer isso, ó. Você olha para lá. Olha para cá que ela vai. Você viu? Que agora deu certo? Vamos lá de novo. Segura a embreagem. Segura, segura, segura. Pode soltar agora. Um reto. Aí. Agora vira. Olha para o chão. Olha para o chão. Olha para o chão. O chão aqui, ó. O chão na frente. Aí. Fecha a perna. Fecha a perna. Olha a moto indo para a esquerda aí, ó. De novo. Aí, menino. Agora está dando certo. Parou. Está vendo que essa aqui está dando certo, a outra não. E a curva é a mesma? É uma coisa aqui. Você viu aqui, ó. No começo você estava olhando muito para cá, ó. Para o painel. E você não estava fazendo isso com a moto. A moto, ela vira aqui, ó. Se você virar para cá e querer virar para cá, ela não vai, ó. Você tem que voltar o peso dela primeiro. E depois você vira para cá. Vai virar para lá. Ó, ela não vai, não. Ela não vai, não. Enquanto você não fizer isso aqui, ó. Aí ela vai começar em um tiquinho. Você toma mais, ela vira mais. Agora eu vou fazer isso. Vamos lá. Segura. Segura. Isso. Pode soltar. Vai. E olha para o chão, ó. Olha para o chão. Puxão aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tem que olhar mais para frente. Aí, deu certo. É. Vai lá no final da curva, no chão, lá. Onde você vai passar com a roda? Aqui, ó. Agora olha lá no par. Aí, parou. Deu certo. Tá vendo? Você vai olhar de dois ângulos, ó. Você vai indo. Aqui, você vai olhar lá na ponta. Quando você estiver chegando na ponta, você já olha para lá, ó. No final da curva. Na hora que você entrar, você já olha no cone aqui, assim, ó. Na reta. Entendeu? Tem. Mesma coisa aqui, ó. Estou indo aqui, ó. Só indo lá, ó. No final. Aí, na hora que eu chegar aqui e não conseguir ver mais, eu já olho para lá, ó. Aí, eu vou virar. Aí, você vai ter mais confiança em deitar a moto. Você vai virar. Na hora que você chegar aqui, você já olha para frente. Olha para esse par aqui, ó. E para. É. Segura o embreagem, segura. Pode saltar. Aí, para virar. Olha para frente aqui, ó. Pode olhar para cá, já. Olha você abrindo a perna, ó. A moto ficou em pé. Não foi graça isso, né? Aí, a moto fica em pé, ela não vai. Aí. Fecha a perna. Fecha a perna e puxa a moto. Usa. Não. Aperta a embreagem, parou. Hã? Você fez assim com o corpo, mas a moto ficou toda para lá, ó. Por quê? Eu não virei o guidom? Não, você virou o guidom. Mas não virou o corpo? Não, você não virou a moto. O corpo seu vai ficar reto. Olha o que aconteceu, ó. Você virou assim, ó. Ó. Ó, a moto indo para lá, ó. A moto foi para o lado do contrário. Você está virando para cá, a moto tem que vir para cá. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui na prática. Quer ver? Vamos lá, de novo. Quer ver, ó. Vamos arrancar. Quer ver? Eu quero que você vira para cá, ó. Esquece a pista. Vira para cá, ó. Vira. Agora? É. Vira. Vira. Não tem como não, é? Pois é. Está vendo que eu estou segurando ela, o peso dela, para o lado esquerdo. É o que está acontecendo. Para. Você viu? Você não conseguia virar, e eu não fiz nada, nem na direção eu peguei. Eu deixei ela em pé. Eu não deixei você curvar ela. Ela curva assim, ó. Pouquinha coisa, ela curva. Ela faz assim, assim, depois ela vira a direção. Vamos lá. Segura, segura. Aí, você vê, ó. Vai reto. Agora vira para a direita. Aqui, ó. Vamos jogar o peso dela, ela vem, ó. Olha para frente, ó, ela vem, ó. Vem mais, vem, vem. Tudo para a direita, vira. Tudo para a direita, tudo. É, tudo. Vira, vira, vira. Vira. Agora vira tudo para a esquerda. Vira, vira para a esquerda. E isso, olha como é que você tombou ela, ela veio. Está vendo? Tem que tombar. Por isso que as pernas tem que ficar presas. Você vai dominar a moto aqui, ó. Vou botar ela aqui agora. Aqui que você vai dominar, não é o corpo. Para. Deixa eu te mostrar. Você viu aqui que você dominou a moto? Uhum. Então, outra coisa que você está fazendo, aqui, ó. Quando você vira para cá, ó, ela faz isso, ó. Só que você está fazendo isso aqui, ó. Você está tombando o corpo para cá e fazendo isso, ó. Toma para cá um pouco. Você está fazendo isso, ó. Sério? Aí ela vai para lá. Pouco, né? Quem percebeu, faço isso então. Isso, que você está tentando jogar o peso, mas você está jogando só o seu peso. E o peso da moto é indo mais para lá ainda. E o peso da moto é que você vir. Entendeu? Entendi. Pode ir. Segura. Vou soltar agora. Aí, ó. Por isso que você tem que olhar para frente. Mais para frente onde você vai passar com a moto. Vira. Olha para frente lá. Onde você vai passar com a moto. Isso. Está vendo? Aí você consegue virar. Para. Vamos melhorar essa arrancada sua. Está vendo? Então, a moto vai onde você está olhando. Se você olhar no horizonte, você fica sem referência. Se você olhar muito para o painel também, você fica sem referência. Quando você olha onde você vai assim, você vai sem medo. A moto faz isso, ó. O corpo seu vai só acompanhar. Você não vai fazer assim com o corpo, não. Vamos lá. Vai soltando. Segura, segura. Um, dois, três. Pode tirar a mão. Vai virar. Vai reto. Agora eu vou fazer as curvas à esquerda lá. Pode posicionar à direita aí para virar à esquerda lá na frente. Isso. Isso. Agora vira. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Isso. Vai reto. Tem que virar mais. Vai reto. Está saindo. Você está indo para a direita. Vem para a esquerda aqui, ó. Não. Eu estou te puxando para a esquerda, você vai ir para a direita. Aí vira. Isso. Para a esquerda você está tombando mais. Está vendo? Para a esquerda você está com mais facilidade de virar. Para. Breage, freio. Sabe por quê? Porque o seu pé de apoio é o pé esquerdo. Então você sente mais segurança em virar para a esquerda. Porque qualquer coisa você põe o pé esquerdo no chão. Para a direita não. Para a direita, como você está usando o freio, você fica com medo de virar para a direita. Se você soltar o freio, ela vai ficar solta. Então para a esquerda, geralmente a pessoa tem mais facilidade de virar para a esquerda. Porque o pé de apoio é a esquerda, qualquer coisa você põe o pé no chão. Está vendo? Pode ir. Está reto. Agora vira. Vira. Olha para frente. Isso. Agora vamos virar para a direita. Vai reto. Vai reto. Aí. Direito? Isso. Vai virar. Aí. Vai reto. Desfile. Aí para virar. Vai reto. Vai reto. Vamos entrar na pista lá. Vira. Certa a direita e para. Finalizando ali, você já vai apertando a embreagem. Já vai perdendo a velocidade. Você vai alinhando. Você tenta parar aí no paro. Alinhada. Você vai virar mesmo? É. Se eu ir terminando, você já aperta a embreagem. Vamos lá de novo. Olha o tempo? É. Segura. Um, dois, três. Pode tirar a mão. Agora vira. 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 Olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. Melhorou, mas ainda se endureceu um pouquinho os braços. Não é mais ou menos. 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 Aí, de novo. Virou. Olha para frente. Olha para frente. Olha. Isso. Melhorou um pouco, mas você está forçando o ombro aí. O ombro não precisa forçar não. Forçando o seu ombro, o seu braço. Olha para frente. Aí, olha. Isso. Está vendo? Não é que você olhou, você virou. Soltando um pouquinho mais à frente. Vamos parar. Para. Freia. Parou. Desceu o pé. Você tem que olhar mais à frente aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu vou olhar ali, ó. Aí eu vou começar a virar. Aí eu já olho para lá, ó. Tem que olhar um pouquinho mais distante. Entendeu? Você está olhando muito assim, pertinho. Você estava olhando assim. Agora você já está olhando assim, mais perto. Tem que olhar um pouquinho mais longe. Já está distanciado. Já. Vai para trás. Para a direita. Para a direita. Vamos lá no par. Olha o que ele pariu lá. Soltou muito rápido. Você não contou? Um, dois, três. Soltou de uma vez. Liga o motor. Aperta a embreagem toda. Toda. Está toda? Está toda não. Só aperta mais. Aí, ó. Pode ir. Põe em primeira. Isso. Vamos lá. Estou soltando devagar. Pode ir soltando. Vem virando. Vem virando. Vem virando. Vem virando. A embreagem parou. Freia. Freia mais forte. Isso aí. Vamos lá. Deu certo. Vamos lá. Abre um pouquinho da folga. Da embreagem. Pode ir. Um, dois. Soltou. Aí, está vendo? Que ódio. Na hora que eu contei, você soltou. Vou contar os três segundos. É até ganhar força. Vai. Vai soltando. Soltando. Segura. Um, dois, segura. Três. Pode soltar. Aí. Pode virar. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. No finalzinho, você abriu a joelha do tanque aí, ó. Não, só tem que fazer isso aqui. Pra virar. Pra virar. Olha pra frente. Pra virar. Perto de ar. Desperto, perto, perto, perto. Aí. Aqui é mais apertado que lá embaixo. Se eu conseguir fazer aqui, lá, você vai achar fácil, entendeu? Vamos treinar umas três caltauldas aqui no máximo. Ainda vamos pra lá. Aqui eu quero que você pegue mais agilidade. Tá. Tá com muito cheio lá. A gente só faz isso aqui, ó. E paro toda a hora. Sério? Muito cheio. Tá soltando. Aí. Pra soltar. Aí. Vai virar. Vai virar. Aí. Aí tá bom. Agora vira. Vira. Olha pra frente. Olha pro par. Olha lá pro par. Aperta a embreagem. Para. Freia. Aí. Tá bom. Vamos lá de novo. Segura. Um, dois, três. Segura. Pode soltar. Vai virar. Isso. Isso. Ficou ótimo agora. Isso. Ficou bom. Vai docer. Vamos fazer de novo. Vai. Vira. Vai pra frente. Vai pra frente. Isso. Você aperta a embreagem. Freia. Hã? É que você assustou que ela deitou. Aí na hora que você voltou, você não conseguiu voltar. É que você assustou que ela deitou. Aí na hora que você voltou, você não conseguiu voltar. Você virou muito no início. Aí você foi corrigir, aí você perdeu o controle. Ah, você nunca fez isso aqui, ó. Vai soltando. Vai, é. Pode ir. Segura. Pode soltar. Aí, pode virar. Vira. Olha pra frente. Vira. Isso. Isso. Vai reto. Vai virar. Vira. Vira, vira. Agora aperta a embreagem. Freia forte. Isso. Fica ótimo. Fica ótimo. Fica ótimo. Pode ir? Vamos mais uma. Fica ótimo. Segura a embreagem. Um, dois, três. Vai tirar a mão. Vira. Vira. Vai virar. Vira. Vira. Perna presa. Aí. Certinho. Fica ótimo. Só bem que você tá abrindo um pouquinho a perna no final. Vira. 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 Aperta a embreagem. Freia forte. Freia. Pode ir. Tá reto. Não, eu tô rindo. Faltou muito rápido. Só virar. Aí, ó. Ficou ótimo. Vai virar. Aí. Aperta a embreagem. Freia. Agora sim. Tô um pouquinho inseguro ainda. Hã? Tô um pouquinho inseguro. Mas já te soltei. Pode ir. Vamos de novo. Um, dois, três. Segura a embreagem. Isso. Pode soltar. Pode virar. Olha pra frente. Olha pra frente. Passa pro lado de cá agora. Passa. Isso. Passa pro lado de lá. De dois. Isso. Isso aí, ó. Ótimo. Pode virar. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha lá no paro. Olha pro paro. Aperta a embreagem. Freia. Forte. Aí. Tu tem que pegar um tempo certinho. Você viu? Tem um tempo certinho que você fazer a curva. Na hora de soltar a embreagem. Levar o pé no freio. Pode ir da volta lá. Não, não. Vamos parar do lado de lá. Um. Dois. Três. Pode tirar a mão. Se fazer a curva não, vira. Vai reto. Aí. Aí. Embreagem. Freia. Forte. Forte. Aí. Coloca no neutro agora. Coloca pra cima. Pra cima. Olha no painel. Isso. Pronto. Posso soltar a embreagem. Coloca o descanso. Na frente. Aí. Pode desligar. Agora. Por hoje é só. Foi ótimo. Tem. Tem.